Olá, meu nome é Heloísio Mulan de Souza, sou líder do tema Diversidade, Diferença e Inclusão nas Organizações. Este tema do SEMEAD objetiva fomentar teorias e pesquisas empíricas aderentes aos estudos organizacionais sobre gênero, sexualidade como LGBTQ+, raça, idade, classe social e outros sistemas de poder institucionalizados que produzem hierarquias, desigualdades e privilégios. A intersexualidade entre identidades e diferentes formas de expressões grupais também são temas inerentes. Além disso, o tema objetiva fomentar trabalhos sobre o impacto das ações afirmativas, das políticas de diversidade, da gestão da diversidade e dos discursos dos diferentes grupos e na promoção de inclusão no trabalho e nas organizações. Analisa também barreiras estruturais e institucionais para a promoção de equidade e igualdade, os impactos da diversidade e da produção de diferença no bem-estar individual, grupal e organizacional. Fomenta também pesquisas sobre a repercussão das estruturas organizacionais e laborais sobre sujeitos marginalizados e grupos dominantes. Estuda a produção de discriminações, preconceitos e estereótipos e as consequências das diferentes culturas, etnias e nacionalidades no ambiente laboral e organizacional. A produção identitária e suas relações com os estudos nacionais também são temas de interesse. Experiências laborais de membros de diversos grupos, como pessoas com deficiências e identidades religiosas nas organizações, bem como a diversidade na academia, são temas que também agregam o tema diversidade, diferença e inclusão nas organizações. Sejam todos bem-vindos a submeter seus trabalhos a este tema.